Olha o peixe, olha a Petitinga, caríssimos amigos ouvintes da nossa TV e Rádio Web, olha a Petitinga. Estamos aqui na Rua 25, ou Praça Teixeira de Freita, para aqueles que gostam e preferem chamar, em frente ao Mercadinho do Preto Velho, né? Onde nosso saudoso Paulo Lomba trabalhou por alguns anos, 20 e poucos anos, esteve à frente desse espaço aqui, né? Que foi um dos ícones aqui da Praça e da Rua 25. E marcando isso, marcando essa data, na noite de ontem, domingo, o pessoal da Secretaria de Igualdade Racial e também os comerciantes dessa praça aqui, fizeram um tributo a ele, a Paulo Lomba. Hoje já tiraram aqui, mas tinha uma foto dele, tinha uma homenagem sendo feita a ele, e marcou, bombou, né? E vamos estar aqui falando com o nosso querido secretário, Nalnego Bom, que foi a pessoa que, junto com o pessoal aqui, idealizou esse projeto em fazer esse tributo a Paulo Lomba. Parabéns, Nalnego Bom, em primeiro lugar, mas como é que foi que surgiu essa ideia? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os espectadores e ouvintes da Rádio ABLB Chaputitinga. E, Vanildo, eu tenho a agradecer a Deus, né? Estou muito a agradecer a Deus por essa oportunidade de promover esse evento ontem, né? Em homenagem ao nosso saudoso Paulo Lomba, e no momento nós fazemos o lançamento do CD Semente do Samba. Foi uma coisa brilhante, essa ideia, eu venho conversando com Roberto Roque, Daniel, os comerciantes aqui em si, e aí eles se manifestaram. Então, quando eles se manifestaram, eu também já se manifestei, porque essa é uma coisa muito importante aqui na praça, né? E é um cara que todo mundo sabe, que o cara que amanheceu o dia aqui na praça, como o Edson Gomes falou, se emocionou nas palavras deles, né? Que era o único que amanheceu o dia aqui na praça, 25 de junho, dando atenção a toda essa população de Cachoeira. Então, a Secretaria de Reparação e Guardado de Arceal, como eu estou secretário nessa página, então nós decidimos pra gente fazer esse evento, né? E desde já eu comecei a conversar com o Edson, com o Titim, com o Cine, entendeu? Pra gente estar buscando, porque assim, foi uma festa praticamente sem recursos, né? Nós tivemos recursos do som, mas os comerciantes chegaram junto aqui pra gente cobrir. A Prefeitura deu uma parte, entrou com uma parte um todo, água, lanche, né? Pra galera que participaram também, né? E foi uma coisa muito brilhante, Ivanildo. Eu me emocionei muito aqui ontem nessa praça, o grupo Raízes do Ervas, da professora Romélia, o grupo do filho da professora Duca, né? Também que foi uma voz violão, 12 minutos maravilhosos, Carlos Godi, Cine Calmon, Tintim Gomes, Edson Gomes, Nagô, Semente do Samba, Samba Duca Candy. Foi uma coisa tão brilhante que eu fiquei tão emocionado, Ivanildo. Com certeza. Então, a gente sabe que todos esses que participaram não receberam nada pra poder estar aqui, não é isso? Positivo, positivo. Todos que participaram aqui, agradeço muito, de coração mesmo, pela boa vontade que vieram pra prestigiar nesse evento, fazer essa homenagem de tributos ao do Paulo Lomba. Sem custo nenhum, 0800. Agradeço muito esses grupos que participaram. Com certeza. A gente sabe que fazer um evento como esse, né? A gente sabe que requer segurança e tudo mais. Mas, pelo que eu vi, foi uma coisa familiar, né? Muitas famílias, muita gente veio aqui, está presente, né? E alguns cantores que aqui estiveram, trouxe muita gente também. Ivanildo foi muita gente, né? Inclusive, a gente saiu vendendo CD aqui nas mesas. Teve só um grupo, só comprou três CDs de vez. Cada um CD nós vendendo a 20 reais, né? Porque, assim, pra você estar ajudando um grupo, só comprar um CD, você já está ajudando, né? E divulgar esse trabalho maior pra gente, pra frente. A questão aqui da Praça 25 de Junho, é uma praça que todo mundo sabe que é histórica, o Monomia Nacional, que é a nossa cidade, né? Mas é uma praça que a economia aqui precisa avançar, né? Passou esse período aí parado, né? Da pandemia, estava todo mundo passando por alguns momentos difíceis. Então, essa tributa do Paulo Lomba foi uma coisa que cresceu, cresceu. E o pessoal já estava com gosto de dizer assim, quero mais, né? Ah, nego bom! Com certeza, eu tributo ao Paulo Lomba. Lembrando que o Paulo Lomba comemorou um ano, né? Do seu falecimento, comemorou não. Ou seja, um ano sem o Paulo Lomba, que era um ícone aqui da praça. Também fazia algumas ações aqui, como falou o Edson Gomes nas suas palavras, que ele passava a madrugada aqui, né? Eu mesmo estive, nos últimos momentos do Paulo Lomba, acompanhando o seu sofrimento. Ele foi uma pessoa que foi vítima da questão da Covid, teve o seu comércio precarizado, ou seja, sem poder abrir, era a sua fonte de recurso, de seu sustento. Ele teve muita situação, acabou não aguentando e falecendo. Falando nisso, recebi da família do Paulo Lomba, que nos enviou uma nota no sentido, né? Nota de agradecimento. A família de Paulo Lomba agradece aos organizadores que dá homenagem realizada aos músicos, né? Que participaram, diretamente, à imprensa local e às mensagens dos amigos e também que participaram em geral. Foram 28 anos na praça, na Rua 25, dia e noite e madrugada, na simplicidade do Mercadinho do Preto Velho, que muitos, ou seja, têm como uma história para contar. Muitos têm história para contar. Muito obrigado. Foi uma nota da família do saudoso Paulo Lomba, que botou também aqui e pediu que a gente pudesse divulgar. Então, estamos aqui, né, fazendo essa nota, trazendo essa nota, que foi divulgada pela família, que agradece a todos que organizaram, fizeram essa praça muito alegre, como o Paulo Lomba gostava, de movimento. Como disse, a gente perdeu esse ícone aqui da praça, que era amado e odiado também. A gente tem essa situação também, né? O Paulo Lomba era muito amado e também já foi muito odiado. Muita gente, às vezes, não gostava do jeito, da forma que ele comercializava aqui, que era um atrativo muito grande para outras pessoas, especialmente de fora. Então, quem saía de Salvador sempre se lembrava de vir à praça, na Rua 25, para chegar no bar do Paulo Lomba. Nalnego, muito obrigado pelas suas palavras à TV Rádio Obra Petitinga e parabéns por esse tributo e força e graça também ao Semente do Samba. Imanino, eu que agradeço a você mais uma vez e só participar dessa Rádio Web e TV, aqui na nossa cidade de Cachoeira, uma emissora que vem crescendo bastante, né? Então, eu que agradeço. E também um parceiro forte desse evento também, a gente aqui, foi Roberto Roque, nosso amigo Mimo também, que cedeu a escultura dele, né? Que a gente botou aqui um Xangô, botou um Emanjá, entendeu as imagens do escultor Mimo que nós trouxemos aqui também para a praça. E foi muito fotografado, viu? O pessoal tirou foto o tempo todo daqui, de lá da frente, de cada lugar eu botei uma imagem do nosso amigo Mimo aqui, uma escultura dele, para a gente também estar divulgando o trabalho do nosso xixista. Em breve, Cachoeira, nós já estamos também fazendo essa movimentação, nós estamos com um projeto para fazer movimentação nos bairros, né? Cada bairro, uma vez no mês, ou duas vezes no mês, nós já vamos começar a motivar essa galera de bairro, inclusive as associações que têm que estar à frente disso, né? Vou estar conversando com os presidentes das associações, para ver como a gente consegue desenvolver essa cultura, né? Para a gente levar essa cultura para as comunidades. Ivanildo Paulo, eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado. Tá aí, amigos ouvintes, falando com o oferecimento de CRIMOD, Clínica Média com várias especialidades, Ivanildo Paulo para o programa, olha, Petitinga.